Domingão, vocês estão vendo aí os barcos posicionados, 10 minutinhos para a largada, terceira etapa a LOP, e nós estamos aqui de novo. De novo, Santa Terezinha de Itaipu. Santa Terezinha de Itaipu, 30 barquinhos hoje, fácil. É, uns 30 tem que dar, né? Tá, pelo jeito, não contabilizamos ainda, mas acho que dá uns 30 barcos. Vocês podem ver que o dia promete, sem vento, sem nada, tudo tranquilinho. Tá saindo peixe. Tá saindo peixe. Já tivemos informações do pessoal daqui que pesca. Dico, mais uma vez, estamos juntos, estamos juntos. Ligoeste, Paranense Peça Esportiva, LOP e o Pescar é Massa, cobrindo a terceira etapa. Como falei, vai sair peixe e nós vamos pescar. Vamos mostrar o peixe para vocês, vamos lá? Vamos lá pessoal. Tchau. 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 E aí gente, começou a pescaria aí. O César já engatou uma bocudinha e já vou devolver para a água. Vamos lá, porque o que interessa para nós hoje é tucunaré. Não é traíra não. E aí, César, hoje é o dia da traíra, César. Mais uma. É a esquina de meia água da OCL, gente. Dia de prova. Estamos atrás dos tucunas, a traíra resolve dar as cara. Mas é assim mesmo. Olha aí. Tucuninha já veio na meia água de novo da OCL. O César já apelidou a isca de Itaipu, Marcelo Ortega. Lembrando que hoje é dia de campeonato, gente. Hoje é dia do up. E olha o tamanho do bichinho que resolveu aparecer aí. Deixa o César fazer a operação nele aí. Olha aí. Coisinha linda. Lindo, lindo, lindo. Esse é muito pequeno pra gente. Deixa ele embora. Vai crescer. E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.